Música 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 Minha mamãe já flabba pão bato Mãe penso de Minda um cara bem-te na rap Me rapi já trazendo em fecha Música Música A nós é um dia, mas cada um tá seguindo sem cabeça Firmeza, apanha bro, que tiga na mica e largando com os cabos Firmeza bro, não pega a cena por inteiro e no cima não faz isso é par Não deve ser dinheiro, uma busca de mel, tipo nada se passa Firma já montada, eu gosto de xd, tá bem tudo do cast Mano já pega, já andando, bife na zona, nunca mastigando Foz pra boss e não foz pra mim, monta a bufir mas sim mano montando Da mas tremuca, com rapas, com fama, que li é normal Mas dá pra dentro minhas ondas, xd tá mó calma Tropa esta falha de bife aqui, pa que puta falha de bife? Se não rendi confusão, bota a fita, sem pila de fora tu assiste Tropa esta falha de cenas pisadas que nunca está aqui Sem falha de putas, de droga, pistolas, pa modem tu fita Mano minha life é só speed, mamão que desta pensa minha mentira Mas se bobega com o sarro e bobina, moto de jaca tá muda de linha Pega, pega, pega aqui luz pra trafica Cantos que tenta correm contra mim, mano e a cantos que fica É mamã de um flabba, pamba toma benção na igreja Ainda um carrebenta na rap, mas rap de atras em inveja Baixada me afirma que ela angota deixa A nós é um monte, mas cada um tá se quis e cabeça Baixada, 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 baixada Baixada, 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 baixada Baixada, baixada Esta dentro do bot e tem a rola o que é legalizado La mesma forma que em toda rua aquele bof e penso que é me catado Estou na espadena pra morrer e pardena tem que tiecidade Dentro de minha zona tem muitos que isso tem que ficar camufllibre Meu mamã já já trabalha para bater na benção M-m-m-m-minha que é ruim Eu falo que é bom tomar cuidado Muitos da riba é minha nome Em vez de tomar conta de um monte de boca E tudo que as conversas tá finda na lua Por isso que em Flávio me disse Que logo o bobo que fazem assim Pa-pa-pa-quês que ta fala barato Flá os mãos ta fardo Tanto que tá na minha clipe esta pensa Tu dói uma danga se não um contrato Rap em danada cada um Rap bem dançou atraso Um fama sem proveito de Com mais de mil papo mato do cara E mamãe de um Flávio Pamba toma benção na igreja Pamba toma benção Nindão que arrepenta na rap Mas rap de atraso é minha inveja Baixada e afirma que ela é uma cata deixa Na noz é um monte Mas cada um tá assim que se cabeça Rap Baixada, 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 Baixada Rap Baixada, Baixada, Baixada Baixada, Baixada Baixada, Baixada ó Pamba Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri